Oi pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar a fazer esse bentô de ursinho. Se você quer aprender, vem comigo! Então você vai precisar de águas marinhas, que é o nori, uma tesoura, as forminhas para recortar, uma pinça, o queijo, a forminha de ursinho que eu comprei no hakuen, maionese, e essa é corante para arroz que eu comprei no supermercado. Então eu coloquei em uma xícara água, cenoura e brócolis e vou deixar no micro-ondas por mais ou menos 5 minutos, de 4 minutos a 5 minutos. Agora eu peguei o arroz e vou colocar o corante. O arroz eu coloquei em uma colher cheia, porque o meu filho come bem e eu coloquei em uma colher bem cheia de arroz. E estou colocando esse corante assim para deixar o ursinho mais bonitinho e dar um destaque também. Então eu vou mexendo, 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 até ficar homogêneo. Então você vai mexendo, 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 mexendo. E aí eu já deixei pronto aqui um alface dentro do bentobaco. E agora eu vou colocar na forminha de ursinho o arroz dentro, né? Então você coloca o arroz dentro desse ursinho, apertando bem para ele ficar bem durinho, né? Vai apertando com a colher, deixa espalhando e vai espalhando bem que vai ficar bom, gente. Parece que vai dar errado, mas dá tudo certo. Vai com calma e coragem e aperta, gente. Aperta, não tenha medo. Pode apertar. Dá uma alisada, deixa ele bem bonitinho. Então você dá uma olhada se todos os lados estão por igual de arroz. E agora você pode virar o seu ursinho dentro da marmitinha. Vai ajeitando com carinho e vai dar tudo certo, gente. Dá uma batidinha e agora ele saiu. Isso, olha como ficou bonitinho o nosso ursinho. Ficou bem bonitinho. E agora nós vamos fazer o rostinho. Eu já peguei agora a forminha e eu peguei a alga, né? O nori. E vamos cortar. Isso mesmo, o rostinho do nosso ursinho. Tem os olhos, a boquinha, o narizinho. E com a ajuda de um palitinho eu vou tentar tirar. Isso, tá ficando bem bonitinho. Os olhinhos, o nariz, o focinho, né, gente? E agora eu já corto e já vou montando o que pra mim é bem mais fácil, né? Então eu coloco primeiro os olhinhos. E vocês estão vendo, né? Como fica bacana. Eu vou colocar os olhinhos primeiro. E já vai dando forma, né? Agora eu vou cortar as orelhinhas. Peguei o queijo e peguei a forma. E já tô cortando as orelhinhas do nosso ursinho com o queijo. Fica bem certinho com esse cortador. Eu comprei ele no Nishimatsuya, que é a loja do coelhinho. E eu adorei, assim, e recomendo pra todo mundo. Agora, com a ajuda de uma pinça, eu vou colocando a orelhinha. Vocês viram ali que, ó, eu já coloquei a orelhinha ali. E agora eu vou colocar a outra. Isso tá ficando bem legal. Olha, gente, já tá no formato de já parecendo um ursinho. Agora eu vou cortar a parte do ursinho do ursinho, né, com o queijo. Eu pego um molde e corto. Olha como é que fica bem parecido com o coelhinho do ursinho mesmo, com o focinho do ursinho. Então, você vai arrumando o focinho. E esses cortadores é bem legal. Lembrando que, se você não tem, você pode recortar com tesoura e usar o molde, fazer com cartolina ou caixa de leite, que fica muito bom. Agora eu vou colocar esses caraguê, esses franguinhos. Você pode colocar a salsichinha ou a mistura que você tiver aí embaixo do nosso ursinho. Agora nós vamos colocar o omelete. Eu já tinha preparado o omelete. Você pode cortar do jeito que você quiser o seu omelete. Mas eu cortei ele assim. E ficou bem bonitinho. E vou ajeitando. Eu vou ajeitando, ajeitando, até ficar certinho, né? Olha como é que ficou certinho. Agora eu vou usar a cenoura que eu tinha cozinhado no micro-ondas. E vou usar o cortador de flor. Como ele cozinhou, ele ficou molinho. Olha como que ficou uma flor perfeita. Fica bem bonitinho. E eu adoro fazer essas florzinhas de cenoura. Agora eu peguei o queijo e estou fazendo florzinha com queijo também. Para enfeitar o nosso ursinho. Agora eu vou pegar a maionese. Para grudar as nossas florzinhas. Isso mesmo. Porque se você colocar em cima, ele vai cair. Então, você gruda com maionese. As florzinhas da cobertinha do nosso ursinho. Olha como é que já está ficando lindinho, gente. Está bem bonitinho. Agora eu vou colocar ketchup para fazer o miolinho da nossa flor. Eu pego um pouco no palito de dente e vou fazendo o miolinho. Vou fazendo o miolinho. E se você acha que está muito pouquinho, você vai colocando mais. Até você ver que está um miolinho bonitinho. Nosso ursinho está quase pronto. Só falta o focinho, que eu tinha esquecido de colocar no começo. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta, dá um curtir, dá um feedback para mim. Ok? E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir para mim. Se inscreva no meu canal e não deixe de comentar. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Mata, né? Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!